...dana... ...olpa, esse eu acho que é perigoso, cara... ...bateando bem o jogo de Splash... ...bela jogada do Klogan, começando bem... ...bateu um pouco ali na nana, poderia ter continuado... ...eve chegado no erro ali no input... ...primeiro grab do Dutern em mim que ele tenta... ...bela ultima, sbela ultima... ...mãe é vacilo, agora ele... ...deão das nests... ...esquitado... ...e boa, esse reset é muito bom, tirou uma dana... ...agora ele pode matar... ...boa, aqui eu do que lua... ...muito bom, muito bom... ...agora é só ele... ...sabir travar o adversário... ...cachar o der, eu fui cuidando da plataforma... ...entou dar um read ali, um... ...quart ali... ...muito bom... ...belíssima Dutern... ...tudo ajudar muito bem... ...eu até que pude... ...poxa, velho do que lua... ...belo blaster acertando ali... ...evitando... ...o é um inimigo... ...quei que sai dessa situação... ...quei que é um miss input ali... ...nossa, pegou muito... ...aquele hit da nana... ...me pegou e atrapalhou ele... ...belo ângulo... ...muito bom... ...ah, ele deve ter... ...card pra Edge... ...avançou... ...muito bom... 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 ...do pé do fogo... ...ele consegue... ...nossa... ...linda jogada com o... ...mais um Oblum... ...mais um Oblum... ...exatamente... ...conseguir um... ...um blazer... ...pra Oblum... ...o irmão não tá jogando mal... ...eu te dar um smash... ...é perigoso pra ele... ...mas... ...esse hit confirm que ele precisa... ...é exatamente a smash... ...para tirar a nana dele... ...se ele conseguir... ...ele eliminar a nana... ...linda... ...fio na nana... ...agora sim... ...agora ele entrou numa... ...uma situação melhor... ...e estou procurando ali uma jogada... ...um outro... ...é... ...está conseguindo bom... ...dread... ...nossa... ...dois tentou... ...um Downridge no outro... ...acabou tudo... ...quiloção melhor... ...ah... ...eh... ...um... ...ell... ...até... ...aqui... É... ...gora é hora dele matar... Boa! ...dois daqui é... ...é... ...falhou... ...oci, pai! ...oci... ...boa movimentação... ...na pata-paula... ...he deixou bem... ...he só faltou mesmo... ...é... Boa! O Pelono está jogando bem. Agora vamos ver se ele consegue encaixar um combate, eliminar a Nana e manter o jogo para ele. Nossa, bela BPM. Aí Edmonds. Foi certinho o Ice Go. Na cabeça do futebol. 1x0 para o Doutor Youngming. Temos aí o pessoal assistindo, acompanhando. O Kipe deu um olá aí. Um abraço aí para o Kipe que está acompanhando a gente do Scream e host. Uma galera que está nos assistindo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Ah, flash ataque para o Uble. Então matou, hein. Ele errou o Angulo ali. Um abraço. Boa volta do Kilo. como é que mexe? um belo gatinha um belo laser do zeta ali matado a maior dificuldade para matar e agora matou um belo um belo se você for de AWP um belo um belo biol um belo um belo boão Boa, volta! Errou, voltou! Nossa, que intenso! Nossa, fechou bem! Agora ele tem que matar não, ele tem a chance! Então, matou, dançou dois pulos no verso, boa! Esse foi um belo smash! Uma situação que o Ice Climber estava em potas, um shield pequeno, ele tentou dar um shield em potas ali, foi uma boa situação! Mas ele perdeu a chance de matar não, ele tem o novo! Agora sim, eu tô no novo! Agora sim! Um shield também! Agora sim, é... Nossa, belo deíro! Nossa, ele falhou de novo, e vai ser punido por isso! Agora a Doutor Yang conseguiu mais toque de vantagem! Olha o Doutor Smash que eu falei, olha o Doutor Smash! Já se for uns 25%! 39%! Cariclo do jogo saturado daqui! Já se pergunto no faced juegos! meno.. Queçá quantos lugares tem que ser mais incapacitiva! MAIS UMA! Boa! Ele abriu ali a tilt pra poder dar um break, então pulou, agora o Ubi. Jogou muito bem esse stock, ele deu duas vezes o setup pra poder dar o Ubi. Ah, agora ele usou a plataforma pra fazer o jogo do Ice Cube. E o Ubi. Provavelmente vai ser finalizado as partidas, 2x0 pro Dr. Yang Ming. Vamos dar uma olhada pro monitor. 2x0. Jogou bem, ele jogou mal não. Não, com certeza. O problema maior é que ele deixou a desejar nos kills, perdeu o edguardo.